Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Estamos chegando por aqui, iniciando mais uma edição da nossa programação do Giro de Notícias, levando informação até você aí do outro lado. As principais notícias, os destaques, você acompanha aqui agora na programação do Giro de Notícias pela sua TV web, Paranatinga News, pelas nossas plataformas digitais. Já estamos aí pelo Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube, levando notícia com seriedade e qualidade para você do outro lado. Inclusive, essa quinta-feira está recheada de informação para você. O setor policial bem movimentado aqui em Paranatinga e demais regiões também. Já há um certo tempo que esse setor vem sendo movimentado, principalmente nesse mês de fevereiro. Tivemos aí grandes trabalhos sendo desenrolados, desenvolvidos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar para você sobre uma situação lá de Gaúcha do Norte. Lembra que a gente trouxe na programação, na terça-feira, falando sobre um jovem que estava desaparecido no município de Gaúcha do Norte. Infelizmente, a polícia acabou encontrando esse jovem, mas sem vida. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai trazer notícias sobre isso. Porque eu quero começar o Giro de Notícias falando sobre coisa boa, né? Falando sobre destaque em beleza aqui no município de Paranatinga, né? Porque uns gêmeos que já estão dando o que falar aí, viu? Os gêmeos aqui de Paranatinga, que já foram destaque no Miss Paranatinga, Mister Mato Grosso, agora também vão representar o Brasil, viu? A nível internacional. Olha que legal, né? Coloca na tela aí as imagens dos gêmeos para o pessoal de casa ver. Olha aí que bacana, né? Esses gêmeos aí estão dando o que falar, né? Os gêmeos Arthur Alexandre e José Neto de Menezes, eleitos Mister Paranatinga Kids, vêm tendo grande destaque e conquistaram o título de Mister Mato Grosso e agora o de Mister Brasil Kids. Os gêmeos encantam por onde passam com sua beleza e simpatia. O concurso Mister Brasil Kids aconteceu online devido ao agravo da pandemia onde os gêmeos venceram por unanimidade. O concurso enviou os títulos e hoje eles foram coroados pelo prefeito Marquinhos e pela vice-prefeita também. Orgulho do papai e mamãe Gilson e Alessandra de Menezes que agora se preparam para acompanhar os gêmeos em Maguela, na Colômbia, onde irá disputar o Mister Universo Kids, representando o Brasil e levando o nome do município de Paranatinga. Os meninos seguem sobre a coordenação da Lohane Bettega. Olha aí, você acompanhou, né? Algumas imagens desses gêmeos que são pura simpatia e beleza também, né? Representando o nosso município, representando o nosso país em um concurso a nível internacional. Parabéns aí aos gêmeos, aos papais Alessandra e Gilson também, né? Que estão acreditando aí no potencial destes dois jovens. Muito legal, né? Muito bacana a gente começar aí com notícia boa já essa edição de hoje, desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Agora falando sobre outra coisa boa também, né? A vinda de uma UTI móvel para o município de Paranatinga. Olha que legal, né? A UTI já está à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento à população de Paranatinga. Coloca aí as imagens para mim. Tem a foto aí dessa UTI móvel. Que bonita, né? Já está aqui no município de Paranatinga esta UTI, né? Mais uma conquista para a saúde pública. Trata-se de uma ambulância. Em 2021, os vereadores passaram a ter direito de uma emenda impositiva no valor de R$ 60 mil por vereador para ser aplicado dentro do município conforme a indicação de cada vereador. Porém, vendo demandas importantes dentro do contexto municipal como saúde, logística e iluminação pública, os 11 vereadores se reuniram e agruparam as verbas individuais e acabaram somando o montante de R$ 660 mil. E assim conseguiram atender as demandas acima. Foram destinados R$ 228 mil para o projeto arquitetônico de pavimentação do anel viário, R$ 62 mil para a iluminação pública das avenidas Rotary e Perimetral Norte e R$ 370 mil para a aquisição de uma ambulância, uma UTI móvel que acabou de chegar. Dessa maneira, os vereadores estão contribuindo com o desenvolvimento municipal, não apenas fiscalizando, indicando, cobrando ações, aprovando projetos de lei, como também fazendo destinação dessa verba para atender demandas importantes aqui em Paranatinga. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Cleiton Rodrigues, foi feita uma reunião entre vereadores, prefeito, entre a gestão da saúde, onde foi definido a indicação feita pelos vereadores foi efetivada e a Prefeitura fez a ordem de compra. E hoje todos nós podemos se alegrar com mais este avanço na saúde pública de Paranatinga. Que legal, viu gente? Mais uma UTI móvel que vai ser usada na saúde em Paranatinga para o transporte da população, do pessoal que precisa deste atendimento especializado. Então parabéns a todos os vereadores por estar contribuindo para o desenvolvimento, para o avanço da saúde, para um atendimento mais humanizado para a nossa população, né? Isso significa qualidade, viu? Qualidade para os profissionais de saúde desenvolverem o seu papel, o seu trabalho aqui em Paranatinga, viu? Parabéns a todos os envolvidos. Bom, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo, eu vou trazer para você uma situação que aconteceu aqui em Paranatinga, viu? Porque a Polícia Civil libertou uma mulher que estava em cárcere privado há três dias. Há três dias, essa mulher estava aí sofrendo, né? Em um espaço bem pequeno, confinada, em cárcere privado, e o indivíduo, a polícia não conseguiu capturar, pois o mesmo acabou se evadindo do local. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações para você aqui no Giro de Notícias. Panorama materiais para construção. Aqui você encontra tudo do básico ao acabamento. Cimento, areia, brita, telhas, piso, ferragens, cerâmicas, portas e janelas e ferramentas em geral. Fazemos entrega em domicílio e com as melhores formas de pagamento. No crediário, boleto e parcelado no cartão de crédito. E à vista, tem aquele super desconto. Faça-nos uma visita na Avenida Brasil, número 2588, no bairro Jardim Primavera. Ou entre em contato pelo 99962-7474 ou 3573-1664. Panorama materiais para construção. Aqui seu sonho é mais barato. A nossa maior riqueza é a saúde. E saúde e bem-estar são indispensáveis. Portanto, quando se fala em saúde de qualidade, atendimento diferenciado e os melhores profissionais à sua disposição, se fala na Paranatinga Clínica Médica, onde você encontra o Dr. Gênesis, traumatologista e ortopedista, realizando procedimentos de síndrome de túnel do carpo, traumatologia cirúrgica, fraturas cirúrgicas e próteses de joelho e quadril. O médico cirurgião e endoscopista, Dr. Eriks, realizando procedimentos de hernia inguinal, umbilical, epigástrica e incisional. Insisto, pilonidal. Conheça o nosso prédio e marque já uma consulta através do WhatsApp 98138-6444. Estamos localizados na Rua São Francisco Xavier, número 1463, no centro de Paranatinga. A Melissa Celulares e Acessórios preparou muitas ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, o Xiaomi Comprecinho Especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muito mais. A Melissa Celulares fica na Avenida Brasil, no centro da cidade, com o telefone 3573-1009 e o WhatsApp 984-29-2244. Legal, já estamos de volta rapidinho, né? Nosso intervalo comercial, já estamos aí novamente levando informações para você aqui na programação do Giro, né? Inclusive, já contando com a sua participação. Dê aí a sua opinião, a sua sugestão. Comente aqui embaixo aí de onde você está acompanhando o nosso programa, viu? Daqui a pouquinho eu vou trazer os comentários aí do programa passado, da galera que interagiu lá pelo Facebook, pelo nosso Instagram e YouTube também, viu? A gente fica muito feliz com a participação de todo mundo. Pessoal, agora trazendo informações para você do cenário, do setor policial, viu? Lá diretamente de Gaúcha do Norte, eu quero falar sobre resolução aí de um caso, viu? Um caso de um jovem que estava desaparecido desde o dia 12 de fevereiro, lá no município de Gaúcha do Norte. A polícia conseguiu, né? Desvendar este crime, viu? Uma ação conjunta entre a polícia civil, entre a polícia militar, prenderam faccionados e solucionaram um homicídio lá no município de Gaúcha do Norte. Imagens na tela aí do Giro, porque na terça-feira, a delegacia de Gaúcha do Norte, com apoio dos investigadores da Regional de Primavera do Leste, da Polícia Militar Local e da DERF, solucionaram o homicídio do jovem que estava desaparecido desde o dia 12 de fevereiro. As investigações e diligências contaram com o apoio da Polícia Militar do município, os quais cumpriram o mandado de prisão de um suspeito e conduziram uma das responsáveis pela execução. A equipe da Polícia Civil encontrou o corpo do jovem desaparecido e apreenderam o veículo utilizado no crime. Ao todo, foram presos três homens, um adolescente e uma mulher, todos integrantes do Comando Vermelho. O delegado de Gaúcha do Norte, Hugo Abdom, autuou suspeitos por associação criminosa e ocultação de cadáver. Em fase de inquérito, os suspeitos serão indicados também por homicídio triplamente qualificado. O jovem desapareceu no sábado, no dia 12, após ter sido assassinado pelos faccionados. O crime se deu de forma premeditada em uma kitnet no centro da cidade. Os criminosos desferiram diversas facadas no corpo da vítima sem que esta pudesse esboçar qualquer tipo de reação. Após a prática do crime, utilizaram o veículo para transportar o corpo a um matagal, a cerca de 7 quilômetros de distância da cidade. De acordo com toda a documentação acostada nos audos, o motivo do crime teria sido motivado pelo fato da vítima ser integrante de uma facção rival. Após as diligências e prisões, a Politec foi acionada e compareceu ao local do crime. Quanto aos suspeitos, que ainda estão foragidos, o delegado representou pela prisão preventiva. Olha aí que situação, né? Esses jovens, né? Acabaram, esses três rapazes, juntamente com um adolescente e uma mulher, né? Acabaram fazendo a execução desse jovem lá em Gaúcho do Norte, né? No dia 12 mesmo, né? Quando ele desapareceu. Isso tudo, né? A motivação desse crime foi brigas entre facções criminosas. E esse jovem, que acabou sendo assassinado, era de uma facção rival, enquanto os assassinos eram do Comando Vermelho, né? Que acabaram aí cometendo esse crime. Mas a polícia, em um trabalho conjunto, entre a DEF, a Polícia Civil, a Polícia Militar, conseguiram encontrar os autores desse crime, que agora estão à disposição da Justiça para todas as medidas cabíveis que o caso requer. Parabéns aos policiais. Olha, ainda falando em Gaúcho do Norte, eu quero trazer uma informação quentinha para você agora sobre uma tentativa de feminicídio, viu? Um homem acabou sendo preso lá em Gaúcho do Norte justamente por essa tentativa de feminicídio, né? Uma tentativa de homicídio contra uma mulher. Informações para você, imagens aí na tela, porque esse homem de 29 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar de Gaúcho do Norte por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na manhã de terça-feira, no distrito de Nova Aliança, contra uma mulher de 41 anos de idade, esposa do suspeito. A vítima foi socorrida e encaminhada para a cidade em estado estável. Em seguida, encaminhada ao Hospital Regional de Água Boa. Segundo informações do boletim de ocorrências, as denúncias que chegaram à Polícia Militar apontavam que um homem ameaçava sua mulher com uma arma de fogo. A mulher e seus três filhos fugiram para outra residência e se trancaram em um quarto. O suspeito ameaçou e pegou uma faca. Quando a mulher abriu a porta, foi desferida com quatro golpes da mesma. Após o crime, o homem foragiu-se para uma região de mata, abandonando a arma de fogo, uma espingarda calibre 28. No momento em que a PM realizava a coleta das informações, o suspeito retornou ao local e fugiu quando avistou os policiais. Após diligências, o suspeito foi localizado escondido em uma outra residência e foi detido. O suspeito e a arma de fogo foram entregues à Polícia Civil para as providências cabíveis e necessárias que o caso requer. Que situação, né, gente? Lá em Gaúcha do Norte, essa semana movimentada, tivemos este assassinato que aconteceu lá em Gaúcha e agora essa tentativa aí de feminicídio. O próprio esposo acabou aí desferindo quatro golpes de faca na companheira. A gente não tem informações aí ainda sobre qual seria a motivação, a tamanha revolta, o tamanho ódio aí desse indivíduo, né, desse rapaz de 29 anos ao tentar tirar a própria vida da esposa, né, tirar a vida da própria esposa de 41 anos. mas fato é que graças a Deus a vítima se encontra aí no estado de saúde instável, foi transferido para água boa para as devidas providências aí, né, enquanto o suspeito já foi localizado, detido aí pela Polícia Militar e já está entregue às mãos aí da Justiça para todas as medidas que este caso também requer. Certo? Legal? Informação para você aí diretamente da fonte lá em Gaúcha do Norte. Agora ainda falando do setor policial, eu falei para você que o setor policial está movimentado, está bombando, né, e nessa semana também tivemos aqui o setor em Paranatinga bem movimentado, né, gente. Inclusive, eu quero falar para você agora sobre uma ação conjunta entre a PC e a PM, né, a Polícia Civil e a Militar, que acabaram trazendo aí, né, elucidações de um caso, viu? A Polícia Civil aí de Paranatinga, viu, acabou libertando, né, uma mulher que estava em cárcere privado há três dias. Bom, a Delegacia de Polícia em Paranatinga recebeu na segunda-feira uma denúncia de que uma mulher de 39 anos estaria sendo vítima de crime de violência doméstica. Os policiais, ao receberem a denúncia, de imediato se dirigiram até o local, uma residência no bairro Vila Nova. Em buscas na residência, os policiais encontraram a vítima presa em um minúsculo cômodo da casa, que era mantido em cárcere privado há três dias e havia sofrido diversas agressões físicas, tortura, ameaça e estava também sem se alimentar. Quando a equipe de investigadores da delegacia chegaram ao local, o suspeito notou que se tratava da polícia e conseguiu se evadir do local. Os investigadores priorizaram a vida da vítima no momento devido ela estar ferida e também bem debilitada. Em seguida, realizaram buscas, porém, o suspeito, velho conhecido da polícia, não foi localizado. A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro municipal, pois estava bastante debilitada, com ferimentos e escoriações pelo corpo. Após o atendimento ambulatorial, ela foi ouvida na delegacia e prestou esclarecimentos sobre a tortura sofrida nas últimas 72 horas. O suspeito, que tem 23 anos, mantinha a mulher encarcerada na dispensa da casa, num local pequeno e apertado, onde ela sequer podia caminhar e não podia fazer nem mesmo as necessidades fisiológicas. ele é usuário de drogas e tem comportamento agressivo, com diversas passagens criminais por crime, por exemplo, de furto, entre outros delitos. A vítima contou ainda que mesmo diante da negativa em continuar com o suspeito, ele apegou a força da casa de sua mãe e manteve em cárcere privado, além de agredi-la com uma faca, um pedaço de madeira e socos e chutes e ameaçá-la para não dizer nada à família sobre as agressões. O delegado Hugo Abdon ouviu a vítima e ainda na segunda-feira encaminhou a representação à justiça pela prisão do suspeito e a medida protetiva em favor também da vítima. Olha aí, viu? Que situação, né, gente? Imagina só o desespero dessa mulher, como ela deve ter sofrido nessas 72 horas, né? Sendo mantida em um espaço minúsculo, a mesma não tinha condições sequer de realizar as necessidades fisiológicas passando aí por maus bocados, sendo agredida, torturada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então, essa mulher realmente passou aí maus bocados, apuros nesses três dias, nessas 72 horas, mas graças a uma denúncia, viu? Eu quero frisar aqui a importância, viu, gente, da denúncia, né, da população para a polícia militar, nessa parceria, né, nessa ajuda da população com a polícia, pois graças a essa denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar a esse local e libertar esta mulher que estava passando aí muito sofrimento. Muito bem, parabéns aí aos policiais pelo serviço aí aqui em nosso município. Agora eu quero entrar aqui no nosso Facebook, né, vamos ver aqui o comentário, né, o pessoal que está participando da nossa programação, né, todo mundo que está aí comentando, inclusive você pode comentar aí também, mandar sua mensagem, né, dizer de onde você está acompanhando a nossa programação que a gente vai com certeza trazer aí o seu alô, né, a sua participação aqui no nosso programa, né. Vamos lá, estou entrando aqui já no Facebook, o pessoal que está comentando aqui, muita gente participando, né, quero já mandar aqui um forte abraço lá para Elisa Costa, está mandando aqui boa tarde, Paranatinga, povo abençoado, a Dalva Regina Trevisan lá em Feliz Natal, também acompanhando, a Márcia Souza, o Itamar Alves Ferreira, o Marcelo Tartucci lá de Guiratinga, que bom acompanhar vocês com notícias. Opa, obrigado, viu, a gente que fica feliz aí com a participação de todo mundo aqui na nossa programação, né, isso é muito legal, abraço aqui para Elisângela, Isa Batista, Gomes e Eva, Lídia Almeida, Rodrigo Vilela, Jean Santos, entre outros aqui, que estão aí sempre participando do nosso programa. Pessoal, estamos chegando ao final, né, ao final aí dessa edição de hoje, nessa quinta-feira, obrigado a você que esteve aí nos acompanhando, na semana que vem estaremos de volta, viu, terça-feira, te espero aqui no Giro de Notícias pela sua TV Web Paranatinga News, uma semana abençoada, um final de semana repleto de coisas boas, fique com Deus e a gente se encontra por aí. Estou indo nessa, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho